Nossa, mas que fome, eu tenho que dar um jeito de resolver esse problema Nossa, eu esqueci minha arma Ainda bem que eu trouxe essa aqui que é infalível Basta o bebê, basta o bebê, basta o bebê, basta o bebê Solta meu bebê Olha ele roubou meu bebê Calma que eu sou bom de mira Eu vou acertar, cê vai ver Recupera sua filha Toma Toma, 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 toma azeitona 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 Toma, toma somente Coma, coma, coma azeitona Coma, coma, coma Como uma pera ou duas peras Três, quatro peras eu dou Calma menina, tem paciência, sou bom negociador Traga o bombom, babaca o bombom, pô Quer mais bombom, mas eu tô muito pouco Dá aqui o bombom, que 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 o bombom, bom 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 Wilson Total, inscrevam-se! Botou no seu dedo? Faz o outro, vai lá! Parte o bebê! Parte o bebê! Parte o bebê! Olha essa senhora aqui, gente! Ela achou que era salto de verdade! Vai lá, vai lá, vai lá!